Olá, todos nós estamos acompanhando a história da injustiça com o presidente Lula. Lula continua preso, injusta e ilegalmente. Já era para Lula estar solto pelas provas que tem no processo contra o juiz Sérgio Moro e agora pelas revelações do Intercept. Mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal não julgou o habeas corpus do Lula por inteiro e não lhe permitiu sair da prisão para esperar esse julgamento em liberdade. Nós não podemos parar essa luta. Aliás, é uma luta política sem precedente na nossa história. Por isso nós estamos lançando uma campanha para um abaixo-assinado. Queremos coletar 10 milhões de assinaturas pela liberdade do presidente Lula. Por favor, consulte o nosso site, procure informações dos diretórios do PT, nos comitês Lula Livre e peça a assinatura da sua família, dos seus vizinhos, assine o abaixo-assinado. Vamos assinar pela liberdade do Lula. E tenho certeza que com a nossa luta e com a nossa persistência, nós ainda faremos justiça. Porque a verdade sempre vencerá a mentira. Lula Livre. Eu assinei, convido você a assinar também. A liberdade do Lula significa a reafirmação dos princípios democráticos no Brasil.